Olá pessoal, tudo belezinha? Vamos trabalhar com garrafa pet e garrafa de vidro. Primeiro que você pega a garrafa pet, recorta aqui do gargalo com a serrinha e guarda essa tampinha que nós vamos utilizar para frente. Aí recorta aqui nessa outra marcação aqui também. Sim, já ativa o sininho aí e dá aquele like para fortalecer o trem tudo e tu não esquecer, beleza? Feito esse processo, nós vamos fazer um recorte aqui nessa marcação da pet. Não recorta muito, só para que a boneca entre aqui nessa marcação, tá? Faça um recorte. E aí, ó, para vocês verem como que ficou. E aí agora você, para a gente utilizar a boneca e não atrapalhar, tira a cabeça dela e depois a gente volta com a cabeça, tá? Só para não atrapalhar aqui a decoração. Aí você coloca a boneca aqui dentro, beleza? Agora, com a peça bem presa, nós vamos trabalhar as cores do Brasil. Estamos na Copa do Mundo, então vamos trabalhar as cores do nosso Brasil, que é verde, amarelo, azul e branco, tá? Eu vou utilizar barbante amarelo. Você utiliza a cola EVA isopor e pode utilizar essa decoração que eu estou fazendo aqui com barbante, ou em forma de caracol também, tá? Fica bem legal. Olha só como eu fiz a minha decoração aqui, tá? Mas você pode fazer outras formas aí, fazer outras criações, né? Aí, a partir desse meio que eu deixei aqui, eu vou colocar agora outro desenho aqui com barbante, tá? Mas você pode criar aí as suas formas com barbante, que dá super legal e não solta, viu, gente? Fica bem fixo. Olha como ficou a decoração, tá vendo? Todo alinhado, muito lindo, né? Ficou. E agora a gente vamos trabalhar esses detalhes aqui. Olha só o abamento. Agora a gente vai fazer uns caracóis aqui na parte de trás. Faça aí, ó. Você faça como se fosse dar um nó, um nó e vai fazendo um caracol em volta, tá? Faça do tamanho que você quiser aí na sua saia. Faça o outro desenho que você quiser. Dá pra fazer flores também, tá? Eu ia até criar com flores e acabei esquecendo e fiz os caracóis aí. A alça ficará aqui soltinha. Faça agora o sapato com barbante mesmo, tá? Dois palitos em recorte aqui. Deixa na altura que você quer seu salto e vamos cobrir ele com todo o barbante, tá? Pra ter um salto aí do sapato. Com a tampinha, faça o chapéu, tá bom? Vai ficar bem bonito. Coloquei umas flores metalizadas. Ficou show de bola. Coloquei uma pulseirinha aqui com as flores. Ficou show também. Pegue um CD, faça cola instantânea e ponha em cima do EVA. Utilize o EVA aí das cores do Brasil, tá? Aí, recorta. Faça o mesmo processo do outro lado, tá? E recorta também. E dê um acabamento com uma fitinha aí de meio centímetro de EVA mesmo, tá? Pra ficar um acabamento bem legal. Use um espaço de refil de cola quente e cole no CD para sustentar a boneca. Aí, essa sustentação vai ser por dentro, tá? Você meça direitinho e vê se sustenta a boneca aí e pra ela não ficar caindo. Coloque uma garrafinha, aquela de 350ml e passa com a EVA e vai passando o barbante sobre ela, tá? Pra ficar duas decorações aí bem interessantes aí na sua casa, no seu estabelecimento, tá bom? Uma decoração bem legal aí pra Copa do Mundo, para a nossa seleção brasileira. Tá ali, pessoal? Tá vendo? Olha, eu coloquei o pompom aqui para ser a bolsa da boneca, tá? Sim, pessoal. Olha, eu utilizei a própria calcinha da boneca aqui quando eu comprei, então eu não fiz uma nova. Vocês podem utilizar também a calcinha da boneca e fica por baixo aí desse saiote. Olha só que linda, tá? O detalhe. E não esqueça de colocar o refil e colar lá por dentro da saia para que essa boneca não fique caindo pra frente, beleza? Então, é uma decoração aí especial para a Copa do Mundo. Dá tempo você fazer, pra você vender, pra você dar de presente. Então, faça e me diga aí se gostaram, se seus familiares gostaram. Então, compartilha essa ideia, ativa o sino para vocês receberem minhas dicas. E aquele abraço. Até o próximo vídeo. Fiquem em paz. Fica na paz. Beijo, beijo.